E aí Na moral mano, falando assim 200 mil, tá ligado? Na moral, o troco foda muito. Por que, tá ligado? Os caras pensam que você é robô. O bagulho é o seguinte. Se você chega... Eu trabalho 10 horas por dia. Você chega... Ganhei, ganhei a MG3! Ganhei! 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 Ah, moleque! Ah! Eu sabia que ia ganhar alguma bagaça dessa. Calma, moleque. Bugou até a língua. Eu ganhei! Quantas caixas fez? 30... Já tem 30 de feita? Na 28ª. 28ª é 28, né? É isso mesmo. Fiu! 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 Fiu!